Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia Programa Madrugada com Deus Mais um dia com você Hoje é sexta-feira Se tivesse aqui rojões, né? Pra estourar rojões Chegamos a sexta-feira Mas é engraçado, eu pergunto a vocês Por que sexta-feira as pessoas ficam felizes? Por que será, hein? Ah, Júlia, porque acaba a semana de trabalho Poxa, mas é um fardo tão grande assim trabalhar, é? Aí eu pergunto Poxa, se é um fardo tão grande trabalhar Por que que tá todo mundo atrás de trabalho? Por que que as pessoas ficam desesperadas quando perde o trabalho? Hã? Qual é a lógica disso? Aí quando você começa a trabalhar Você fica feliz Pelo final de semana Porque não vai trabalhar? Ou why? Não tô entendendo Não tô entendendo Não é mesmo? Agora quando você Eu digo aqui, ó Já disse várias vezes em programas anteriores Quando você faz A sua atividade O seu trabalho Com amor Com satisfação Não torna-se um fardo, não Chega um final de semana Claro, você fica feliz Que você vai ter mais tempo Pra ficar com a família Pra ir a um passeio A um parque Enfim Se divertir um pouco Mas não pode esquecer Que o trabalho não pode ser um fardo Não pode ser um peso em suas costas Senão chega um momento Que esse peso vai ficando tão grande Que você não tem mais ânimo Pra ir ao trabalho Então Transforme o seu trabalho Em uma satisfação Ah, mas como fazer isso? Primeiro Criando uma boa ambiência Quando você cria uma boa ambiência Junto com os seus Você não vê O seu trabalho como um fardo Não é? Não vê Não consegue ver o seu trabalho como um fardo Olha só O tema do programa de hoje Que é trazido O tema é trazido pela espiritualidade, tá? É conforme a entidade que vem nos falando Que nós trazemos o tema E qual é o tema de hoje? Como ser uma pessoa melhor Olha só o tema E quem nos trouxe esse tema? Cigana Esmeralda Então como ser uma pessoa melhor? Primeiro Primeiro Não fale mal de ninguém Não fale mal de ninguém Não fale mal de ninguém Morde a língua Quando vem aquela vontade de Poxa Sabe aquela pessoa Ela é isso Ela é aquilo Você vai Põe a língua pra fora Assim Ai que dói Dói Mas aí você não fala mal de ninguém Você não falando mal de ninguém Você não cria em torno de você Essa energia Porque sempre terá alguém Que vem e fala É mesmo, né? Realmente Olha aquela pessoa Isso, isso E ainda acrescenta O mal que já foi germinado por você E aí que benefício traz isso Nem pra pessoa Nem pra você Não traz benefício pra ninguém Então a Cigana Esmeralda Ela vai nos falar sobre isso Ser uma pessoa melhor Não falar mal de ninguém Não é? Não perca o seu tempo com isso Não é mesmo? Então daqui a pouquinho A Cigana vai falar conosco Tá certo? Daqui a pouquinho Gente, todos vocês Que estão acompanhando O programa Madrugada com Deus Que faz o seu comentário Que se expressa Isso é importante É importante sim Expressar O que você pensa O que você sente Se gostou Se não gostou Expressa Expressa Sabe por quê? Porque é uma forma também De você participar Não queremos ficar aqui Apenas falando 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 Sem ter o retorno de vocês É importante que vocês Se manifestem Porque é uma forma De você interagir A internet nos possibilita Isso Essa interação Sabe? Eu passo daqui O que eu recebo Dos espíritos Você recebe daqui O que eu passo Você transmite O que você sentiu E com isso Outras pessoas Ao ler o seu comentário Fala Poxa Eu também sinto isso Olha Também aconteceu comigo E todos estamos Ganhando com isso Não é mesmo? Vamos rezar? Vamos orar? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o pensamento A Deus? Vamos lá? Juntos Juntos Olha Eu fiz a oração Ontem Pedindo a Deus De coração Gente De coração Para que Cada um de vocês Possam receber Aquilo que a espiritualidade Tem a dar Então Eu fiz a minha oração Pessoal Pedindo a cada um de vocês Eu não vou conseguir Ler o nome de todos A Andréia A Célia Enfim Todas Todas as pessoas Que se manifestaram Eu leio Eu leio sim Os comentários Eu leio É que não dá Para responder a todos E todas essas pessoas Em particular Eu peço Eu peço a Deus E eu tenho certeza Eu já disse para vocês Eu tenho certeza Eu não tenho dúvida Do que o meu pedido É ouvido E mais que ouvido Ele sim É atendido Ele é atendido Dentro das condições De cada um De receber Não é porque eu pedi A cura De uma pessoa Que ela vai ficar Curada imediatamente Não Ela precisa estar Em condições De se curar Porque a cura Primeiro começa Na alma dela Ela dizer Não Eu estou curada Eu estou curada E agora eu vou Cuidar bem Desse corpo Que Deus me deu Para nunca mais adoecer Ontem Ontem não Na quarta-feira Perdão No programa Rituais de Fé Que nós fazemos À tarde Na live Ao vivo O baiano Zé do Coco Ele falava sobre isso Onde muitas pessoas Querem ter algo Que não estão preparadas Para ter E elas ficam chateadas Porque o Pai Celestial Não concede Ela aquilo Que ela quer Mas ela não consegue Se colocar na posição De que não está Pronta para ter Poxa Eu tenho um filho De 13, 14 anos Eu não dou a ele O que ele quer Eu dou a ele O que ele tem Condições de ter E dentro das minhas Possibilidades Mas Deus Ele tem toda a possibilidade De te dar o que você precisa Aí eu te pergunto Você está pronta Para receber o que você quer Ou está sendo Como disse o baiano Uma criança mimada Que quer porque quer Uma coisa Mas não se prepara Para ela Vamos nos preparar Eu quero ficar curado É só isso Senhor Que eu quero Mas você está cuidando Do seu corpo Olha Na nossa casa Os espíritos Nos trouxeram Elementos Que nós criamos Um kit Que chamamos De kit da saúde São elementos naturais Que fortalecem O corpo Para que o corpo Possa combater Os males Então esses elementos Estão à disposição De todos vocês Se você está me acompanhando Pela primeira vez Entra no nosso site Lá você vai encontrar Nossa loja online Onde tem esse kit Da saúde Quem que não quer ter saúde E outros kits Também foram montados Com o único propósito De atrair para você Aquilo que você quer De criar em você Você próprio Criar em você O mérito de ter E o nosso mérito De ter algo É quando nós fazemos Por onde merecer Quer dizer Nós tomamos atitude Em prol do aquilo Que eu quero Se eu nada fizer Gente Eu não sou merecedor Ação e reação Ninguém vai mudar Essa lei É a lei da física Ação e reação Toda ação Gera uma reação Eu quero ter saúde Eu tenho que gerar Atitudes correspondentes A saúde Eu quero ter saúde Mas eu como Tudo que é porcaria Que existe no mundo Como é que eu vou ficar saudável Eu quero ter Uma condição financeira melhor Mas eu gasto Tudo que entra No meus Como recursos Como é que eu vou ter Uma condição melhor Eu quero ter Um bom relacionamento Mas eu sou Ando de cara feia Ah no meu trabalho É um fardo É um saco Ir lá no trabalho Todo mundo É chato Eu sou um deles Como que eu quero Que todo mundo Seja bem Seja alegre Seja feliz Se eu sou um dos chatos Então Tudo começa Em mim Tudo começa Em nós Não é mesmo Então vamos lá Já que começa em nós Vamos começar Esse novo dia Essa sexta-feira Orando Senhor O Senhor da vida Conhece todos os seres vivos Pois és vós o criador De todo o universo Se o Senhor Nos criou Sabe Das nossas necessidades E sabe das nossas condições Senhor Acreditamos na sua Perfeição plena O que pedimos Senhor É sabedoria Da mesma Da mesma forma Que fez Salomão Quando pôde Fazer um pedido Ele pediu a coisa Mais sábia Que é A sabedoria Por intermédio Dessa sabedoria Senhor Queremos discernir O que é bom E o que não é bom Para a nossa vida Em particular Como venho fazendo Senhor Peço por cada uma Destas almas Que o Senhor Encaminhou ao programa Madrugada com Deus Para que elas Despertem Em si mesmo O poder Renovador O poder Transformador O poder De superação Senhor E assim Dizemos Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino Poder E toda glória Para o todo Sempre Te pertence Amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Tenho certeza Que o seu domingo Ou melhor Seu sábado Que é Dedicado Aqui na nossa casa Ao Senhor Será muito melhor Presta atenção Nas palavras Da cigana Esmeralda Preste atenção Nessas sábias Palavras Dessa irmã espiritual Mas Espero que todos vocês Sempre lembrem Que o nosso trabalho É para ajudar Amanhã No trabalho Do Dr. Becerra de Menezes Que vocês tenham Sempre em mente Todos esses espíritos Que estiveram aqui Neste planeta Para ajudar A todos Como se melhorar Como melhorar Como pessoa Como melhorar Como um ser Vivente Desse planeta Com respeito Com amor Com humildade Não é? Saibam Sempre Que a fé E a perseverança É o que Alivia o peso Da vida Da sua vida Aqui na terra A fé E a perseverança Vocês não podem Perder a fé Jamais Não podem perder A força Não podem ter medo Tem que perseverar Porque assim Os pesos Vão sendo deixados Para trás E aí você consegue Ir livre Cada um Consegue ir Livre Para o nosso plano Esse plano Que não temos O invólucro Do corpo Este peso Mas temos Todas as lembranças De todas as nossas Vivências Temos todas as lembranças Do que passamos Do que fizemos As pessoas passarem Todos esses sentimentos Todos esses sentimentos Ficam guardados Portanto Tenham muito amor Por tudo e por todos Por tudo e por todos Tentem sempre fazer o melhor Da vida cerimônia, cada ritual, cada vez que você faz uma oração, cada um de vocês, é uma porta que se abre. Mas para fechar, também é muito rápido, porque se vocês não se mantiverem no amor daquela oração, não mantiverem a fé e os pensamentos livres de rancores, de raivas, de ódio, essa porta se fecha. E aí temos que abri-la novamente. Tenham em vocês em mente que cada um de vocês é único. Não percam o tempo em falar mal das pessoas. Não percam o seu tempo em falar da vida de outros que vocês nem conhecem. Não sejam maldosos a ponto de dar opiniões que vocês nem conhecem. Vocês desconhecem a vida das pessoas, assim como as pessoas que são fãs de atores, atrizes, e começam a se intrometer na vida dos mesmos. Vocês não sabem o que eles passam. Aquilo é a profissão. Cada médium que vem aqui também tem a sua vida particular. Também estão passando pelos mesmos problemas que cada um passa no seu dia a dia. Portanto, não falem mal dos médiums. não só daqui, de qualquer outro lugar. Cada um faz a sua parte. E cada um também vai colher o que plantar. Cada um aí é de nós. Tanto no plano espiritual quanto aqui. Cada um planta aquilo, colhe aquilo que planta. Cada um que plantar vai colher o que plantou. Isso não muda em nenhum lugar de qualquer universo. Isto é imutável. aquilo que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Quanto mais falamos dos outros, nós vamos receber de volta. E aí cada um recebe de uma forma. Às vezes as pessoas não entendem, né? Porque passam por certos problemas. Porque os problemas se repetem. Mas é porque em algum momento você também está se repetindo. sempre, 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 que o amor do Cristo nos salvou. O amor do Cristo nos salvou. e o que nós estamos fazendo por ele? Nós, aqui no nosso plano, trabalhamos bastante. Incessantemente. E tudo o que nós fazemos ainda é pouco. em agradecimento. Em agradecimento a esse amor. Eu espero que todos vocês, sempre, além de vir buscar o que vocês precisam, a saúde, o amor, a paz, a paciência, enfim, qualquer problema que vocês venham a uma casa espírita, que vocês vão a uma igreja, a um centro. Mas que vocês vão buscar esse lenitivo, mas que vocês também tenham em mente o agradecimento. agradeço sempre. 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 Tenham amor no coração de cada um de vocês. Esse amor universal é o que vai ajudar o nosso planeta. É esse amor. Então, tenham muito amor por tudo e por todos. e não se esqueçam de que a fé e a perseverança tiram esses pesos das costas de vocês. E o amor acalma tudo. Absolutamente tudo. Tenham amor no coração de vocês. sempre. Não utilizem nenhum meio para prejudicar as pessoas. Não utilizem nenhum meio para falar mal de pessoas que vocês nem conhecem. e não adianta e vocês não achem que vocês conhecem nem as pessoas que convivem com vocês. Porque o que está dentro da alma só Deus só Jesus Maria Santíssima conhecem. Portanto, respeitem esses espíritos e não façam mal ao seu semelhante. Nunca nem falem mal não façam mal não pensem o mal de cada um. Só assim nós vamos conseguir melhorar esse planeta e tentar ajudar as pessoas que ainda têm seus espíritos ligados ao umbral ligados ao abismo. estudem sempre leiam bastante aprendam sobre os espíritos aprendam sobre o amor aprendam sobre o amor de Jesus. É muito importante para todos vocês. Muitas graças. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Quanto nós temos a aprender, não é? Quanto. E agradecemos de coração a dedicação destes espíritos que enfrentam todas as barreiras para estarem aqui conosco para virem ao plano carnal que é uma condição mais densa da vida e trazer as lições que irão nos ajudar a despertar em nós essa força transformadora. pois a solução do seu problema não está fora não espere soluções externas a solução seja qual for o seu problema está no seu interno a solução vem de dentro para fora não espere dos outros nunca espere dos outros a solução que está em você tá certo? Gente, presta atenção na leitura dos quatro evangelhos passamos a apresentar os quatro evangelhos revelação da revelação Jean Batiste Roustan narração Paulo de Moraes Ainda no versículo 44 do capítulo 22 da narrativa evangélica feita por Lucas pode-se ler que aconteceu que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra foi um efeito fluídico que se produziu em presença dos três discípulos e que se lhes tornou mediunicamente visível qual sucedera com a aparição do anjo esse efeito fluídico simbolizava o sangue que Jesus devassando o futuro via que seria derramado em seu nome tal manifestação nada tem de maravilhosa para aquele que já se iniciou na ciência espírita na história das manifestações espíritas que registra com o cunho da autenticidade efeitos análogos estes podem produzir-se e ainda se produzirão em vossos dias aos olhos de médiums videntes a esses efeitos fluídicos da parte dos espíritos correspondem efeitos análogos da parte dos encarnados dos que como vós sofrem a encarnação humana são em tais casos efeitos materiais que nada tem de extraordinários que a ciência dos homens comprovou e comprova como fenômenos de patologia a que dão o nome de suor de sangue os anais médicos os registram em grande número lembrai-vos em particular como caso histórico do das duas moças conhecidas pela designação de estigmatizadas do tirol repetimos tudo o que se passou ou unicamente ocorreu como ensino como exemplo para os homens que fez Jesus retirou-se para orar a sós formulou a sua prece apenas com os lábios ou mentalmente não e é esta uma observação que podeis fazer e que não fazem os que negam a todo transe Jesus leva consigo três de seus discípulos e afastando-se um pouco mas permanecendo a distância de ser visto e ouvido se prostra e exprime em voz alta seus temores suas angústias sua submissão cegos pois ainda não compreendeis que Jesus o modelo que vos deu o exemplo da vida naquela hora extrema dava o exemplo da morte mostrando a seus discípulos como deve o homem submeter-se às vontades do Senhor sejam quais forem as angústias que experimente seus discípulos adormeceram também não vedes uma lição nesse sono que lhes não fez perder um só que fosse dos atos uma só das palavras do mestre ó mestre bem amado bendito modelo como são suaves os teus exemplos como é fortalecedor a tua palavra Jesus quem poderá dizer que desde o estábulo onde surgiste aos olhos da humanidade até a cruz do onde irradias por sobre o mundo tiveste um momento de fraqueza um instante de desfalecimento quem poderá dizer que um segundo ouve da tua passagem pela terra que não consagrasse a instruir os homens pela palavra e pelo exemplo meigo mestre do mundo ensina de novo a estes ingratos a se prostrarem diante do Senhor faze de novo que jorrem de tua boca adorável as palavras de submissão e devotamento que eles devem repetir não vos deixeis vencer pelo sono vós outros discípulos que seguis o mestre que lhe ouvis a voz pois que o momento se aproxima todos deveis orar e vigiar para vos manter desenguarda contra os vossos inimigos visíveis e invisíveis os vícios da humanidade os maus conselhos as más seduções as más influências ocultas em guarda contra vós mesmos por meio de constante vigilância sobre os vossos pensamentos sobre as vossas palavras e os vossos atos nada tereis que temer dos outros sejam eles encarnados ou desencarnados Jesus até ao último instante foi um exemplo para os homens se aos olhos de seus discípulos não houvesse experimentado as angústias por que passa o homem em presença da morte seria o mesmo reconhecimento da humanidade que então não compreendia como ainda em geral não compreende se não as provações físicas os sofrimentos físicos não teríeis todos dito até mesmo vós sem a nova revelação que vos vem explicar em espírito e verdade as palavras do mestre que vos vem dar a conhecer quem é o filho assim como a sua missão inteiramente espiritual e o objetivo dessa missão não teríeis todos dito era-lhe fácil devotar-se afrontar o suplício e mesmo a morte visto que a sua natureza o punha em condições de triunfar dos sofrimentos que nos abatem certo ninguém houvera dito e nem mesmo vós sem esta nova revelação diríeis se é real que os sofrimentos físicos o não podiam atingir não menos real é que ele experimentava sofrimentos morais a angústia de ver desenrolando-se diante de seus olhos um futuro tão pouco produtivo para os homens via correr o sangue que em seu nome os homens derramariam esse o sangue que seus discípulos viram ali escorrer pelo rosto como suor e que lhes deu a perceber que quando o homem eleva o coração a Deus impelido pelo sentimento de amor a fim de lhe pedir forças para suportar as provações o Senhor manda ao que nele confia mensageiros que lhe trazem a consolação e a esperança de que precise e Jesus puro espírito espírito de pureza perfeita e imaculada que se achava acima e fora da humanidade terrena descendo até vós não desempenhava em bem do progresso dos homens uma missão superior toda de devotamento e de amor permeada de dores morais basta disse Jesus a lição estava dada aos apóstolos e aos que os imitariam o ensinamento e o exemplo estavam dados aos homens que estes tirem dele proveito a hora chegou levantai-vos vamos é preciso que os acontecimentos materiais se cumpram e e e e acompanhe no próximo programa mais um trecho de os quatro evangelhos revelação da revelação Jean Batiste Roustan programa madrugada com Deus todos os dias com você todos os dias estamos juntos pela graça de Deus todos os dias iniciamos esse dia com você seja na madrugada nos primeiros minutos seja você que nos relata que assiste de manhã não é que coloca lá enquanto está se arrumando antes de sair para o trabalho você que junta seu marido eu esqueci o seu nome perdão mas você sabe do que eu com quem eu tô falando né você que liga aí e começa a acompanhar o programa madrugada com Deus com seu marido ele faz de conta que não está prestando atenção mas está ouvindo tudo isso é muito bom muito muito bom porque porque a é a forma de você alimentar a alma para que o dia seja muito mais produtivo porque uma alma alimentada ela tem força de realização como o corpo alimentado tem força braçal física para trabalhar não é mesmo então que sua alma esteja bem alimentada para que seu dia seja muito produtivo que a paz de Deus do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações salve Jesus salve Maria Santíssima madrugada com Deus madrugada com Deus do templo espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você a apetite